Fala, combatente! Aqui é o Tenente Tiago Henrique e vamos para mais um vídeo do nosso quadro, da nossa playlist Pega Bizu, onde eu tiro todas as dúvidas que vocês me enviam lá através do Instagram. Lá nos stories, toda semana eu abro para perguntas e você pode enviar a sua pergunta. Se você ainda não teve a sua pergunta respondida, fica tranquilo, tá? Tenha paciência que eu estou tentando responder o máximo de perguntas quanto possível, tá? E vamos para a nossa primeira pergunta aqui, ó. Já morou em um PNR ou conhece algum próprio nacional residencial? É isso que significa PNR. Os PNRs, tá? Quem é filho de militar, quem é militar já sabe muito bem, são aquelas casinhas das vilas, né? Que se você já passou por uma vila militar, se você já passou por um quartel, por um batalhão, tem sempre aquelas vilas onde os militares de carreira, eles moram, tá? Então, essas vilas, elas são, normalmente tem as vilas dos oficiais e as vilas dos subtenentes e sargentos, elas são destinadas para os militares, para os militares de carreira, tá? Então, existem as vilas do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, tá? Cada força tem, normalmente, a sua vila militar. O que acontece? Como eu falei, para morar nessas vilas tem que ser um militar de carreira, geralmente, tá? Tem que ser um militar de carreira. E outra coisa, quando o militar chega numa guarnição, tá? Então, eu fui transferido para, sei lá, para Rio Branco. Quando eu chego lá, se eu sou casado, eu entro na fila para ocupar um PNR. Então, normalmente, quando o militar chega, os PNRs já estão ocupados. Então, eu entro nessa fila. E, em geral, ali, o oficial espera cerca de um ano, um ano e meio, para poder ocupar um PNR. E um sargento, ele espera dois, de dois a três anos, para ocupar um PNR. Vai depender do número de militares, do número de casas, enfim. Então, já mais uma vantagem que tem aí das carreiras de oficial, tá? Eu estou sempre falando para você que, se você tem idade para estudar para concurso de oficial, ou estude para concurso de oficial, por conta dessas coisas que existem na carreira, né? Infelizmente, eu acharia ótimo que o tempo de espera para os oficiais fosse igual ao tempo de espera dos sargentos. Mas, infelizmente, não é algo que acontece, até pelo número de sargentos dentro das suas armadas ser muito maior. Então, o militar entra nessa fila de espera e, quando ele ocupa um PNR, isso tem muito a ver com a próxima pergunta aqui, ó. Já vou passar para a próxima pergunta. Se um casal militar morar em um PNR, os dois teriam que pagar 5%, por quê? Porque, quando o militar ocupa um PNR, ele paga uma taxa. Normalmente, essa taxa gira em torno de 5% do soldo dele, tá? Já vem descontado no contra-cheque. E se são dois militares casados, não são os dois que pagam os 5%. Normalmente, é só o mais antigo, ou só um dos dois que pagam os 5%. Beleza? Já respondendo aqui a segunda pergunta. E os PNRs, geralmente, são casas boas, né? Casas que, se você fosse alugar na cidade, o militar pagaria muito mais do que esses 5% que ele paga para estar ocupando. Um outro detalhe também é que, nesse período que o militar não está ocupando um PNR, geralmente, o militar paga aluguel, tá? Então, ele mora de aluguel. O militar, até hoje, quando eu faço esse vídeo, a gente não recebe um auxílio moradia para pagar aluguel. É algo que, na minha concepção, deveria mudar, tá certo? Mas o fato é que os PNRs funcionam dessa forma, beleza? Então, é mais um benefício da carreira militar, uma oportunidade para o militar reduzir o custo de aluguel dele. Tranquilo? Vamos para a nossa próxima pergunta. Aconselho a quantos simulados por semana. Com a prova chegando, costumo fazer dois ou três. Cara, eu sinto que vocês têm uma necessidade muito grande de simulados. Eu, por exemplo, quando eu estava estudando o concurso da SPSEX, eu não fiz, eu não lembro de ter feito nenhum simulado. Eu fazia as provas anteriores, mas eu não ficava fazendo simulado. Eu fazia muitos exercícios, muitas listas. Quando você faz uma lista, você está fazendo um simulado, tá? Então, não seja um dependente de simulado. Não é porque você está fazendo simulado que você está progredindo. Pode ser que sim, pode ser que não. Então, simulado é bom? Depende. Se você está usando esse simulado para... Pô, onde é que eu errei? Pô, eu errei essas questões aqui. Errei... Eu não estou indo muito bem em física. Eu não estou indo muito bem em tal assunto de física. Então, eu tenho que estudar mais esse assunto. Se você está fazendo dessa forma, tá? Para identificar quais os pontos que você não está indo bem e melhorar eles, ótimo, beleza. Então, você pode fazer quantos simulados você quiser. Mas o fato é que não é porque você está fazendo simulado que você está progredindo. Tá? Não adianta nada. Fazer um simulado, ah, minha nota foi tal. Ah, faz outro simulado, ah, minha nota foi tal. Não é assim que funciona. Então, faz um... Pega uma lista de exercício. Identifica quais são as questões que você não está acertando. Quais são os assuntos que você tem de deficiência. E vai lá e melhora, tá? Estuda mais esses conteúdos, tá? Para que você evolua. Não adianta nada você pegar uma lista, fazer, olhar quantas você acertou e cagar. Não é achar que é só isso. Não é assim que funciona. Beleza? Então, simulado. Depende. Pode ser que você não faça nenhum e passe no SPSEX. Pode ser que você faça 10 simulados por semana e não passe. Tudo depende da forma como você está fazendo. Eu sempre fui muito mais adepto de listas de exercícios. Muitas e muitas e muitas listas de exercícios, tá? Eu preferia, ao invés de fazer um simulado, fazer uma lista de exercícios de matemática. Para que eu possa identificar em qual assunto eu estou indo mal em matemática. E poder melhorar naquilo. Agora, isso é algo particular. Pode ser que tenha outras pessoas que não pensem dessa forma. E é totalmente normal, comum. Não tem problema algum se você pensar de uma forma diferente. Contanto que funcione para você. Beleza? Tranquilo? Próxima pergunta. Como controlar as expectativas dos pais? Eles me dão suporte, mas tenho medo de decepcionar. Você não tem como controlar as expectativas dos seus pais. O que você pode fazer é mostrar para eles que você está dando o seu sangue. O seu pai olhar para você e falar Caraca, filho, para de estudar. Você está estudando demais. O seu pai tem que pedir para você parar. O seu pai tem que olhar e falar assim Cara, você vai ficar doido. E você tem que mostrar para os seus pais Que você está dando o seu sangue. O máximo que você pode. Porque aí, independente do seu resultado Se ele for bom ou ruim Os seus pais não sentiam orgulho de você. Tá? Agora, não adianta nada você Pedir para o seu pai comprar um curso para você Pedir para o seu pai comprar um material para você Pagar a sua inscrição. E aí você não está nem aí para os estudos. Você pode até passar Mas se você passar, cara Você não vai dar tanto orgulho para o seu pai. Para a sua mãe. Agora, isso é a minha opinião, né? Agora, se você é aquele cara gasoso Que está ali estudando Está, de repente, você trabalha, estuda O seu pai olha para você e fala Caraca, o meu filho está dando muito gás nos estudos O meu filho, pô Com certeza absoluta Se você não passar Se você bater na trave Se acontecer qualquer problema Os seus pais vão sentir orgulho de você. Tá? Então você não tem como controlar A expectativa dos seus pais. O que você tem como controlar São as suas ações O que você faz Tá? Então dê o seu máximo Dê o seu gás Faça os seus pais sentirem orgulho de você Não pelo que você fala Tá? Mas pelo que você está fazendo Em prol do seu futuro Beleza? Então, pessoal Espero que vocês tenham gostado Não deixem de curtir o vídeo aqui Deixar os comentários de vocês Aqui abaixo E também ficar ligado lá no Instagram Até a missão E até o próximo vídeo Tchau, tchau